Música Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer cachorro quente aqui Já fui no supermercado, mas como vocês já viram vários vídeos meus no supermercado Eu decidi que vocês vão ver só essa parte dos bastidores Mas como eu também sei que vocês gostam de ver os produtinhos e as dicas que eu tenho pra dar É claro que eu vou mostrar lá tudo Então vambora começar Primeiro item da lista, toda essa compra Essa daqui, mais esses itens aqui E esse saquinho de lixo E o R$18,38, só que tem uma coisa que não tá aqui Que o Gabi tá comendo, que é um Doritos, tá? Que é o primeiro da lista, por sinal Doritos Tex-Mex é R$1,39 Só que teve desconto de R$0,50 A gente comprou essas salsichas hot dog Assim, ó, do Pingo Doce Que é 250 gramas Vem em 6 salsichas Uma salsicha de um tamanho médio, assim Porque tem umas que são maiores, sabe? E ela foi exatamente R$1,79 Deixa eu tirar o óculos pra não dar tanto reflexo Tem que daí eu não consigo enxergar nada Enxergar Foi R$1,79 cada uma A gente compra duas Porque talvez ainda se sobrar coisa pra cachorro quente A gente coma amanhã também O Cat Chips foi R$0,84 E tem um desconto de R$0,15 Até que tava mais baratinho Os Cat Chips parecem ter uma cara boa Não sei, não me lembro de ter provado do Pingo Doce O do Continente É aqueles Cat Chips mais simplesinhos Não aqueles que, tipo, que eram muito baratos no Brasil, sabe? Eram os mais simplesinhos Mas não era, tipo, da Arisco, sabe? Ou da Hellmanzão, da Heinz, sabe? Que era que foi muito bom Mas esse aqui tem que ser bom A gente comprou uma maionese Hellmanz R$2,69 Normalmente tem maionese mais baratinha Só que eu acho elas muito ácidas Então eu decidi comprar da Hellmanz mesmo Milho doce! R$1,27 Esse coisinho com três E é do Pingo Doce Normalmente é o mais baratinho que tem Às vezes ele tem aqueles milhozinhos mais duros, sabe? Mas não tem problema Cogumelinhos Que pra mim não pode faltar R$1,79 Eu aprendi aqui, na verdade, a comer o cogumelo no caixão do quente Porque aqui eles põem Além de ervilha e batata pai Eles põem cogumelo e lasquinhas, assim, tipo, ralada Cenoura ralada, sabe? E é diferente, né? Cajão do quente é diferente no mundo inteiro Se tivermos no Estados Unidos é de um jeito Se tu vier pra cá é de outro No Brasil é de outro E no, tipo, em várias pontas do Brasil é diferente É verdade Quer dizer, às vezes não Tanto que pra muita gente, né? É normal comer purê no cachorro quente Né? Nossos amigos paulistas aí Estão de prova pra falar Só que pra nós, por exemplo, no Rio Grande do Sul Não se comia purê no cachorro quente Isso era uma coisa, tipo, what? Mas tudo bem, né? Cada um a cada um E se eu gostasse eu iria comer também Tanto que eu me adaptei a comer cogumelos no cachorro quente A gente escolheu esses ingredientes que são os que a gente mais gosta, tá? Então tu faz do jeito que tu quiser Do jeito que tu gosta A gente comprou essa polpa de tomate, cebola e alho Do trigo doce mesmo 500 e meio, 89 centimos Batata palha, 200 gramas, 86 Batata palha é uma pesquitinha dúvida assim até aqui E tem tranquilamente pra achar em todos os lugares Pãozinho Eu peguei esse pão integral, ó Tem seis unidades, cada um é 18 centimos Deu 1,8 Ele tá bem maciozinho, ó Um pãozinho integral Eu gosto desses pãozinhos assim O Gabi pegou o pão Esse outro tipo de pãozinho assim Que tá vendo pão seco Mas não sei se é esse Esse aqui foi 78 centimos, sabe? Ele é bem mais baratinho Ovos 12 unidades 1,89 O Gabi gosta de ovo cozido No cachorro quente Coca-Cola 1 litro e 750 Foi 2,05 euros Uma coisa nada a ver Mas já que eu tô dando dica de produto também Eu peguei esses saquinhos de lixo, ó Pro banheiro Só que eles tem perfume É 1,49 Mas tem desconto de 53 centimos Então deu menos de 1 euro esse aqui Eu vou usar Os que eu tinha lá no banheiro já era assim Mas na área dessa marca Então vamos embora começar a fazer O cachorro quente Amor Vai ter que dar uma pausa aí Porque eu não sei fazer É o cozido Voltar a cozinhar com a salsicha Só põe água, entendeu? Põe água Só põe água E quantos ovos? Fez Bota bastante coisa Porque é 10 pontinhos Então a gente bota bastante coisa Nunca cozinhei ovo na minha vida Mas a gente põe ovo já com a água Com a água assim Ou depois que ela perdeu? Não sei Quantos ovos? Quantos Não, mas salsicha tipo as nossas Sabe? Que não é em conserva Naqueles plásticos O que a gente tem no Mercadona E a gente não experimentou, né? Ele botou as salsichas na água E eu vou botar 4 ovos Na verdade a salsicha já é cozida Só vai esquentar a salsicha Sim Porque ela não vai inchar Que nem aquelas salsichas Que a gente tem lá no Brasil Que a gente bota e ela incha Fica gigante Na verdade quando a gente tiver pronto A gente tira a salsicha Bota o molho aqui Bota a salsicha Enquanto a salsicha e o ovo estão esquentando ali E o ovo está cozinhando na verdade Eu vou arrumar as outras coisinhas Que eu sempre gosto de quando fazer cachorro quente Botar as coisinhas bonitinhas arrumadinhas Vou pegar esses pratinhos que eu tenho Deixa eu ver quantos que eu vou precisar Um, dois, dois Se bem porque eu tenho 3 dessas cumbuquinhas aqui Essa aqui é pouca coisa pra mim Pro gado, né Acho que eu vou usar isso só pros cogumelos Só um pro cogumelo E o milho eu vou botar aqui mesmo Se eu estou conseguindo enxergar os pratos Coca-Cola, Coca-Cola tem que botar no freezer Tá o maionese e o ketchup Eu vou botar na geladeira também Então a batata palha eu vou botar nesse prato Pra ficar mais bonitinho e apresentado Pra nós dois a gente gosta de bastante batata palha E o resto que sobrou é claro Eu vou guardar Se a gente quiser mais eu pego depois Cogumelinhos laminados Uma aguinha, né? Porque tava em conserva Cogumelinhos nessa cumbuquinha Vamos ver o milho Milho eu não sei se eu ponho na cumbuca Milhinho dá uma cara bem boa Olha, os milhinhos parecem bem fresquinhos Botei duas latinhas aqui Essa alcista com um olho Provavelmente eu ponho em outra Porque a gente não tem aquelas coisas de botar panela, sabe? Daí não dá pra levantar ela Tá dois pãozinhos Cada um pra começar Pronto, no princípio Tudo feito Agora eu vou botar a mesa Aí vocês vão comigo Botei ring light aqui Tudo pra ficar top Mas agora vocês vão ter que sair daí Ô Zé bonitinho Eu vou botar as coisas aqui Agora eu vou ter que limpar com álcool Essa mesa Com licença Bom gente, essa água já ferveu A gente já deixou um tempão aí Não sei exatamente quanto tempo Mas o Gabi já tá tirando as salsichas E o ovo, tu acha que deu? Tem? Já estalou a casquinha? É isso? Essa é a tua medida? Eu vou botar só salzinho Pra ver como é que é Agora vamos com o molho Minha gente Tá guardando minha cabeça Que tá, né? Mas é pra vocês verem Que eu tô aqui com a panelinha Essa salsichas aqui de volta E eu vou fazer o molho Vou esfriar os ovinhos Pra descascar Sabe o que que me lembrou esses ovos aqui? A salada de batata da mãe A gente aprendeu a fazer Antes de vir e nunca fez E olha isso Se não bastasse Tem esse solzinho aqui pegando Olha Solzinho do pôr do sol Olha que maravilha Que horas são? 20 e 14 Olha que maravilha Olha que maravilha Que eu tô chorando Diamante Então a gente vai comer, né? Daí vocês acompanham a gente Servindo aí também Nossos pratinhos Olha isso Gente Top O Gabi faz Sempre ele monta Bem mais bonito que o meu Mas ele ainda tá jogando E não monta o dele Mas eu como tô com fome Eu já vou comer E já quero mostrar pra vocês Quando o cachorro é assim Aberto Sabe se ele não é prensado Eu gosto de comer no garfo de faca Porque daí Eu vou pegando todos os pedaços juntos Entendeu? Porque se eu for comer na dentada Eu vou pegar uma parte Não pego o outro Peggo uma Peggo o outro Garfo de faca Eu consigo, né? Gerenciar o que eu tô fazendo E aí Bom, gente Eu vou terminar o vlog por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Eu compartilhei as coisinhas, né? Que a gente usa pra fazer cachorro-quente aqui E eu sei que vocês têm curiosidade de saber Já me pediram vídeos de... Além de eu fazer receitas, comidas e tal Pra também saber os ingredientes São os mesmos, né? Que usam no Brasil e que usam aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal E agora a gente vai ficar aqui O Gabi ainda vai comer o segundo dele Porque eu já comi dois Já tô bem E aí é isso A gente vai ver uns videozinhos aqui E vai terminar nossa noite Tá bem? Tchau Tchau Tchau